Olá, meus amigos, espero bem que esteja tudo bem desde o último vídeo. Eu tenho uma novidade para vocês e como haveria de ser, é da Xiaomi. Eu tinha-vos mostrado, noutro vídeo, esta máquina de barbear da Xiaomi, mas eu não tinha ficado totalmente satisfeito. Eu tinha-vos dito que isto só dá para um dia para o outro, ou seja, aquele fim de semana que a barba não cresce muito e a barba está pequenina e o que podemos utilizar. Eu, como não dou como satisfeito, decidi encomendar outro modelo, que entretanto acabou de sair, em que vocês podem ver na descrição, estou na informação sobre estes produtos, em que eu, pessoalmente, gostei mais. E porquê? Porque é igualmente pequenina, como a outra, aliás, é até mais pequenina, mas é um bocadinho mais grossa, tem um sistema de ligar muito fácil, aqui em baixo também para carregar, que já vou-vos mostrar um pormenório muito interessante, em que vem dentro de uma caixa toda bonita, gostei bastante da apresentação, eu dou bastante pormenório, gosto dessas apresentações, que sejam bonitas, parece que estamos a abrir quase um presente, e que tem uma espécie de marketing, em que está tudo bem apresentado e explicado. Neste caso, vem o manual de inscrições, que vocês não vão precisar, está em chinês, ainda por cima, mas também, enfim, este cabo, que já vou-vos mostrar como é que vocês utilizam, e vem este saco, vai dar imenso jeito, em que vocês metem dentro deste saco, e podem levar para todo o lado, portanto, é excelente, eu gosto pessoalmente, e porquê que esta é melhor do que a outra? Vamos por partes. Vejam a minha barba, como estava antigamente, ou seja, eu fiz um teste, para vocês verem que realmente isto funciona, em que a barba estava por fazer, e comecei a fazer, ou seja, comecei a fazer a barba, tudo com calma, e porquê que eu gostei mais? Eles dizem que isto tem 45 minutos de uso contínuo, ou seja, posso carregar, posso fazer a barba durante 45 minutos, que ela vai ter carga, com uma bateria de 450 mAh, pelo menos a bateria que ele tem. Só que a vantagem desta máquina, é que tem um ângulo de 20 graus, na lâmina, coisa de 8500 rotações, vocês o que é que têm a vantagem? Ou seja, vocês, na outra, vocês faziam, e quando chegavam a esta parte aqui, ficava um bocado complicado, ou seja, às vezes ficava um bocado complicado, principalmente também com a barba maior. Nesta aqui, com esse ângulo de 20 graus, ou seja, vocês têm uma melhor, fica muito mais fácil, muito mais confortável, e consegue cortar todos os pelos, na boa, até os grandes conseguiram cortar. Vejo o exemplo agora do Ronaldo, em que ele usou no Mundial, aquela barbinha ali pequenina no meio, estão a ver? Se fosse com a máquina antiga, neste caso, o modelo anterior da Xiaomi, vocês iam ter um problema, o Ronaldo não ia ficar satisfeito, sem dúvida. Eu, pelo menos, recomendava esta, ele ia ficar feliz. Até mesmo o Neymar, que tem utilizado a barba, às vezes com a barba grande, em que fica assim, um bocadinho grande, em que vocês podem, certamente, recomendar, aos meus seguidores brasileiros, esta funciona. Porquê que eu também gosto, deste tipo de máquinas, mais pequeninas, também principalmente, para levar para o fim de semana, e não só para o dia-a-dia, eu queria que também, tivesse uma máquina, que não fosse só, para usar o fim de semana, queria que fosse, a minha máquina diária, para utilizar, e substituir a minha outra antiga, que estava a ficar a mesma antiga, em que, eu, o que eu gosto é, posso pedir o fim de semana, ou agora, em que, posso usar, por exemplo, qualquer smartphone que esteja aqui, a entrada é Type-C, o Redmi Note 5, que eu sei que tem micro USB, mas o adaptador que eles dão, resolve isto. qualquer carregador que vocês tenham de smartphone, vocês, certamente, de férias, vão levar o vosso carregador, para o vosso smartphone, em que, basta, vocês, porem aqui, e ele, em baixo, vocês, só têm que abrir na parte de baixo, e só, e pronto, e fica logo a carregar, portanto, simples, isto está bem protegido, para não haver salpicos de água, em que, basta pôr na parte de baixo, e fica logo a carregar, portanto, eu gosto deste tipo de gadgets, eu, pelo menos, gosto também de exemplificar, vejo a minha foto também, do depois, ou seja, a minha barba está feita, aliás, a minha barba está feita agora, também, como estou a demonstrar, neste vídeo, em que, eu fiz, há poucos minutos atrás, este exemplo, eu gosto sempre de mostrar, passo a passo as coisas, gosto de, de exemplificar também, que realmente funciona, eu, gosto também, de, vos transmitir, que realmente, é bom ou não, neste caso, eu tinha vos dito, que esta não era 100%, porque, a barba tinha de ser pequenina, aqui, qualquer barba, à partida, vai funcionar, pelo menos, a minha barba aqui, nestas partes, fica um bocadinho maior, do que aqui, e cortei, na boa, e é isso que nós queremos, portanto, pessoal, mais um gadget da Xiaomi, que eu queria vos mostrar, em que convidei o Ronaldo, o Neymar, para a conversa, em que, eu, sinceramente, adoro o que faço, adoro a vossa companhia, e aguardo o vosso comentário, se gostaram deste novo gadget ou não, obrigado, e até uma próxima.